Olá, eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. Foi anunciada a liberação total dos recursos que estavam contingenciados, que é quando os gastos ficam suspensos enquanto a economia se ajusta. São 14 bilhões de reais destinados aos ministérios. O governo anunciou o fim de todos os contingenciamentos de gastos de 2019. São 14 bilhões de reais que vão permitir aos ministérios realizar mais políticas públicas. A liberação de recursos foi possível porque o governo reduziu gastos e obteve receitas extraordinárias, como, por exemplo, o dinheiro arrecadado no leilão de petróleo excedente da sessão onerosa. É a vitória de um governo que foi, primeiro, cauteloso. Depois, um governo rígido do ponto de vista da execução orçamentária. Nós, em nenhum momento, flexibilizamos. Terceiro, algo muito importante. Nós, desde o primeiro momento, começamos a reduzir o tamanho do governo. Na medida em que nós fomos desestatizando, nós fomos desmobilizando e fomos buscando receitas extraordinárias. O déficit fiscal de 2019, que ocorre quanto as despesas são maiores que as receitas, também reduziu. Passou de 139 bilhões para menos de 80 bilhões de reais. Para quem começou o ano com 139 bilhões de estimativa de déficit primário, nós estamos com pouco mais da metade do número que foi estimado. O que mostra que foi um ano difícil, mas onde nós realmente fizemos um resultado bom e também já estamos lançando raízes de um bom resultado para o ano que vem também. E na semana que vem, o governo federal vai anunciar os ajustes para o orçamento de 2020, que vão complementar o projeto já encaminhado ao Congresso Nacional. A segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo vai contar com mais de 11 milhões de doses da vacina tríplice viral. O foco desta fase são jovens com idades entre 20 e 29 anos. A previsão do Ministério da Saúde é vacinar 9 milhões de adultos. A campanha vai até 30 de novembro. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!